Continuem em pé queridos, eu me sinto muito honrado em poder estar aqui, eu sempre falo que eu sou o menor da casa, em todos os sentidos, mas Deus escolhe quem quer, quando quer, na hora que Ele quer, porque Ele é Deus, aleluia, pegue a Bíblia, ai Jesus, não se eu fosse você, eu já ia adorando, porque o que Deus tem a fazer é muito maior, que você possa imaginar, eu sinto a presença de Deus aqui, será que alguém sente? Escute aqui mês missionário, segunda-feira é dia de busca do Espírito Santo, então se eu fosse você, já ia se preparando, desde agora, porque Deus quer fazer, aleluia, 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 ide, aleluia, Marcos 16, ai Jesus, Mestre, a morte chegou, e o meu filho levou, eu não sei o que fazer, Mestre, a morte se avalou, coração se parou, então só eu fiquei, e a multidão consolava, aquela pobre mulher, mas por ali passava, quem? Um homem de Nazaré, deteve aquela multidão, e o povo estremeceu, estremeceu, Jesus é missionário, estendeu a mão, e o morto reviveu, pra glória de Deus, a multidão abalou, abalor, abalou, 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 eita glória, eita glória! Eita glória, cadê a bíblia? Vou erguer a bandeira da vitória e cantar Vou erguer a bandeira da vitória e cantar O fogo pega no pavio que afomega Quanto mais o fogo pega, mais tem fogo pra pegar O fogo pega no pavio que afomega Levante a bíblia, levante Vou erguer a bandeira da vitória e cantar Vou erguer a bandeira da vitória e cantar O fogo pega no pavio que afomega Quanto mais o fogo pega, mais tem fogo pra pegar O fogo pega Aleluia! 16 de Marcos, verso 15, bem conhecido Disse-lhes, ide por todo mundo Pregai o evangelho A toda criatura Aleluia! Aleluia! Disse-lhes, ide por todo mundo Pregai o evangelho A toda criatura Levante a mãozinha direita Diga comigo assim, diga comigo assim Você não entendeu? Não, dá pra melhorar Diga, você não entendeu? Não é você que escolhe o lugar É ele quem decide Eita glória Eu vou repetir isso aqui mais uma vez Você não entendeu? Não é você que escolhe o lugar É ele quem decide É ele quem manda É ele quem dita as regras É ele quem dá a ordem Eita Jesus Levante a mão e diga a Deus Fala comigo Segundo o teu querer Segundo a tua vontade Toma o seu assento Quando a gente Lê esta palavrinha Ide Muita gente já pensa Na missão Só que tem muita gente Que tem achado Que este Ide Que missões É fazer turismo Só que missões Não é turismo Ide não é turismo Eita glória Eita glória Ide Escute aqui Não é Escute aqui Não é um pedido de Deus Eu vou repetir isso aqui Não é um pedido de Deus Diga comigo Deus não está me impedindo Para ir Não dá para melhorar Diga Deus não está me impedindo Para ir Diga É ordem É ordem É ordem Eita glória Jesus não chegou Para eles Diz assim Olha Por favor Queridinhos Por favor Meus filhos Vai Não Jesus Diz assim Ide Sabe o que ele está dizendo Nesta noite Para quem está aqui E também nos assistindo Em casa Não é você que escolhe Não é você que decide Quem manda sou eu Ide E pregai O evangelho Eu vou falar aqui O Espírito Santo está dizendo Aqui para mim Tem gente que está escolhendo demais Escolhe o lugar para ir Escolhe a igreja para dirigir Escolhe Oh não Se naquele lugar Tiver muito Muita notícia de criminalidade Não, não Lá eu não vou E o Senhor está assim Não serve Porque você vai aonde Eu mandar Você ir Você faz o que eu mandar Você fazer Quando eu falo de Ide Eu não posso me esquecer De Jonas A ordem de Deus Para Jonas Era o que Vai para onde Vai para onde Aí sabe o que é fantástico Ele acha que ele pode fugir de Deus Eita glória Deus está dizendo para alguém assim Eu vou dando corda Eu vou deixando Eita glória Mas uma hora eu te pego Uma hora eu te encontro Eita glória Não tem como fugir Está dormindo até mais tarde É Te prepara Porque vai chegar horas Que vai ter que acordar logo Vai ter que acordar cedinho Ah não Eu vou entrar no navio Eu vou para o porão Eu vou dormir Deus está assim Tudo bem Deixa Mas lá na frente Glória Deus deixa os motores Se ligados Deus deixa tudo Mas lá na frente Sabe por que eu não entendo Por que você está primeiro esperando A prova Para depois obedecer o id Por que você está primeiro esperando a luta Para depois obedecer o id Deus está dizendo Obedece agora Não espera a luta Vim Quem está entendendo Levante a mão e dá um grito de glória para Deus Aleluia 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 É por isso que você não consegue mais sentir nem a presença de Deus no culto como esse É por mais que é barava xandarai Porque você quer fazer a sua vontade E não a vontade daquele que te chamou Sabe o que Deus está dizendo Id É renúncia Id É abrir mão da minha vontade É abrir mão da tua vontade Para fazer a vontade daquele Que vive E reina Para todo sempre Aleluia Aleluia É isso que eu tenho chamado de Deus na minha vida, queridos Quando eu tinha oito aninhos de idade Lá no sertão do Sergipe Pastor Mariana e diretoria Pastor Milton Toda diretoria Lá no sertão do Sergipe Preciso falar isso aqui Eu ia para a igreja Com a minha saudosa mãe E lá na igrejinha Deus de amor que tem lá Numa cidadezinha por nome de Carira Que ninguém nem conhece Uma cidadezinha pequenininha Lá naquele povoadozinho Quando eu chegava na igreja Eu via O pastor pregando O pastor expulsando demônios Eu via o pastor orando para as pessoas E Deus curando Aí sabe o que aconteceu? Num belo sábado Eu falei Se o pastor lá Ele ora E Deus cura Eu vou fazer esse negócio lá em casa Com as crianças também E Deus vai curar Já era chamado de Deus na vida O que aconteceu? Eu cheguei em casa Juntei tudo quanto era criança na rua, queridos E coloquei na garagem de casa Coloquei um tamburete Não sei se vocês conhecem Um tamburete Peguei lá uma toalha No armário da minha mãe Coloquei aquela toalha em cima do tamburete Eu já era chato Para as coisas de Deus Peguei lá uma vasilha Literalmente uma vasilha A da da minha mãe Coloquei em cima do tamburete Peguei umas flores lá Coloquei lá dentro Para que o altar ficasse bonitinho Eita glória Você já percebeu que papai não chama relaxado? Você já percebeu que o índio do Senhor Não é para preguiçoso? Você já percebeu que o índio do Senhor Não é para aqueles encostão Para aqueles O índio do Senhor É para quem Escute aqui Arregaça a manga da camisa E vai Aleluia Aleluia, aleluia Aleluia Não é para qualquer outro Eu não entendo tanta gente Irmão, você vai para tal lugar Ai irmão, eu vou orar Se Deus já usou a diretoria Para falar com você Meu irmão Deus já assinou embaixo Eita glória Você vai orar o quê? Ai, escute aqui O meu microfone Pastor Milton Lá no sertão do Sergipe Já era até sem fio Era enjoado, né Pastor Paulo Quem lembra daquele frasco de desodorante? Da Avanço Lembra? Hein? Tampa preta Frasco era marrom Eu pegava aquele frasco Pastor Milton Eu ficava segurando ali Dizendo que era meu microfone E começava a pregar Para as crianças Sabe o que que aconteceu? Uma tarde de sábado Eu estava pregando Para as crianças Obedecendo o índice de Deus Do meu jeito O que que aconteceu? Entrou uma criança Sem camisa Dentro daquele Daquela garagem E a criança Estava com uma enfermidade Por nome de fogo Selvagem E ai eu já sabia Da história Que a criança Já tinha ido no Berzendor A criança já tinha ido Em vários lugares E não tinha jeito Só que aquele dia Ele entrou ali E eu lembrei Que o pastor Orava Para Deus curar Avarava Avarava Aí tu está achando Que Deus vai honrar você Só se você sair Da cidade que você está Tem gente Que na igreja Que ele congrega Ele não fez Ai meu Deus do céu A igreja Que ele congrega Ele não obedece O ídio de Deus Ai meu Deus do céu Lá no campo Que ele congrega Ele não obedece O ídio do Senhor Ele só acha Que o ídio do Senhor Ele pode obedecer Só se for fora Só se alguém enviar ele Sabe o que Deus está dizendo Comece a fazer o ídio Aonde eu te chamei Para depois Você ir para outro lugar Se é para Jesus Tem que ser melhor O que aconteceu Dizia minha saudosa mãe Que eu chamei aquela criança A frente Coloquei a mãozinha Na barriga da criança Eu não sabia orar direito E a única oração Que eu fazia era Papai do céu cura Papai do céu cura Papai do céu cura Papai do céu cura Sabe o que Deus está dizendo Eu vou levantar você Eu vou usar você Do seu jeito simples Do seu jeito humilde Eita glória É quando ninguém te vê Que eu te vejo É quando ninguém te reconhece Que eu te reconheço A barriguinha da criança Foi murchando E Deus curou Aquela criança Sabe o que o Espírito Santo Está dizendo aqui Eu tenho ídio na tua vida Eu já dei a ordem Para você Mas você está esperando Eles Que o homem Que a mulher te veja Me ajuda aqui Músicos Cadê eles sumiram? Tem uma canção Que diz assim Nem sempre se sabe Detalhes de um milagre Mas eu vou contar Aleluia A história de um menino Olha o menino mencionar Que um dia levantou Bem cedo E a sua mãe Lhe perguntou Com medo Fim Aonde é Que você vai E o menino Então respondeu O mestre está A me chamar Uma multidão Vou ajudar Alimentar Sua mãe diz Isso é impossível O que tem aí Neste cestim E com muita fé O menino Diz Tem o que, gente? A glória Quem poderia imaginar Oh, aleluia É assim o que Usa quem ele quer Eita glória Sabe o que ele está dizendo? Eu escolhi você Pra você ser usado Então para de ficar Preocupado Com a opinião Dos outros Quem está entendendo Está dando glória Quem está entendendo Está tomando Pois Lembra daquela festa Que Jesus estava Eu estou vendo Um vídeo lá Acaba vinho Na festa Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou te colocar No lugar Aonde vai estar Faltando alguma coisa Ele está dizendo Eu te coloquei aqui Porque tem alguma coisa Que eu vou usar Você Para alguém Para alguém A mãe de Jesus Vira para ele E fala assim Meu filho Acabou o vinho Jesus disse o que? Mãe Não é chegada A minha hora Só que Jesus Ele Se aproxima de alguns Jovens ali Ei O mestre Estava esperando o vinho Não era Aí Jesus Chama os meninos E fala Sabe o que? Enche Enche estas talhas De água Glória Eu vou repetir Olha o que Jesus disse Enche estas talhas De água Até a tampa Imagina os meninos Com as talhas Cheias de água Segurando E os meninos Estão sabendo Que o mestre Está esperando o que? Vinho Eita glória Sabe o que? Que eles decidem Eles decidem Obedecer A voz De Jesus Sabe o que Jesus Está dizendo? De repente O início Da caminhada Vai ser difícil O início O importante Não é como Você começa Mas é como Você chega Lá no final Imagina um olhando Para o outro Mas o mestre Está esperando Vinho Jesus está assim Leva Para ele Vai Gente Vem comigo Vem comigo Imagina Jesus Falando Para os meninos Os meninos Tremendo Com medo Mas eles Decidem Obedecer O Espírito Santo Está falando Com alguém Aqui Está doendo A luta Não é Minha filha Está doendo A luta Não é Meu filho Mas obedece Está cheio Está cheio Até a tampa Eles não vão Correndo Eles não vão Correndo Eles vão Devagarzinho Eles vão Devagarzinho Olha que fantástico Quem já Carregou Um balde Algo do tipo Cheio de água Até a tampa Quem já Carregou Você não pode Andar rápido Você tem que ir Devagarzinho Porque se não Derrama Imagina eles Devagarzinho Não dá nem Para olhar Um para o outro O olhar deles Era só Na água Que estava Balançando É glória É glória Deus está dizendo Ei Obedece Devagarzinho Mas obedece Eita glória Devagarzinho Mas obedece Devagarzinho Mas obedece Eita meu Deus Ele sai De perto De Jesus Para ir Até o mestre Carregando água Eles estão Vendo água O milagre Não aconteceu No início Mas o milagre Aconteceu Na caminhada Eita glória Eles estão Caminhando De repente A água Começa A mudar Começa A mudar De cor Consegue imaginar Comigo Eita glória Eu não ia servir Para carregar Essas talas Porque eu já ia Dar um grito De glória Eu já ia Adorar Eita meu Deus Quem está Comigo na glória Levante a mão E dá glória Você consegue imaginar Que esses meninos Têm história Para contar É por isso que O índio do Senhor Só obedece Quem está cheio De Deus Porque quem está Cheio de Deus Ele não se preocupa Em receber nada Em troca Ele não se preocupa Em benefícios Se você puder Ajudar Se você puder Faça o bem Sem olhar Aqui Perdoe quem Não reconheceu E até Me ofendeu A recompensa Vem De Deus Espalha Espalha o amor Espalha a alegria Onde você for Sorria Sorria Eu não entendo Escute que Como muita gente diz Que vai obedecer O índio de Deus E parece que Ele vai Emburrado Cara fechada Não tem um sorriso No rosto O índio do Senhor Tem que ser alegre A glória Tem que ter alegria Para a gente Concluir Meu Deus Escute aqui Sabe por que Que eu falei isso? Porque eu olho Com o índio do Senhor Na casa De um homem Por nome De Jair Aleluia 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 Eu olho O índio do Senhor Aleluia Na casa De Namã Aleluia 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 Lá tinha uma menina Que foi levada O que? Hein? É uma escrava Ela tinha motivos Para fazer o que? Não dá o endereço Da bênção Para o seu chefe Mas ela não se importou Se ela foi presa Ela estava assim Eu estou aqui Para obedecer o índio Aleluia Eu vejo o índio de Deus Eu vejo o índio de Deus Sabe aonde? Na vida De um rapazinho Por nome De Davi Ainda Quando Saúl O espírito mal Da parte de Deus Vem sobre ele Permitido por Deus Escute aqui Saúl diz o que? Eu preciso de alguém Que toque Bem Eu preciso esclarecer algo aqui Sobre o pedido de Saúl Saúl não queria um homem de Deus Saúl não queria alguém Que fosse uma bênção Saúl queria um profissional apenas Saúl queria alguém Que apenas tocasse Bem Só isso Ai Jesus Ai meu Deus Fica em pé Fica Eu estou encerrando Fica em pé Fica Você pode Por gentileza Já foi falado aqui Eita glória Saúl queria Apenas o homem Que tocasse Mas Deus já tinha preparado Alguém diferente Sabe o que Deus está dizendo? Você pode tocar bem Você pode cantar bem Você pode pregar bem Você pode ter uma oratória linda Você pode ter a melhor faculdade Você pode ter o melhor emprego Se não tiver A unção de Deus Não adianta nada Glória a Deus Não adianta Coloque a mão no seu coraçãozinho Pastor Eu já fui uma bênção Pastor eu já preguei Pastor eu já cantei Eu já fiz a obra do Senhor Pastor Mas eu fracassei Eu vou falar Eu achei que eu era o melhor Pastor E o eu tomou tão Tão forte conta da minha vida Que eu acabei me distanciando Do Senhor Mas eu quero voltar Para Jesus Olha Jesus Nessa canção Nessa canção Tudo que eu queria Era falar contigo Mas tempo pra mim Você não tem Tudo, tudo que eu queria Era ser O seu amigo Mas você arrumou tantas amizades Nossa Que a minha Foi por isso Que eu Fechei as portas Pra ver se você Lembrava de mim Não dá mais Pra viver nessa indiferença Não, não posso mais Viver assim Seus negócios São mais importantes do que eu Faz muito tempo Que Não ouço você me chamar De meu amigo Que saudade Que saudade eu tenho Das nossas conversas E dos segredos Que haviam Me julgado Só pra pensar nisso Que é voltar Pra Jesus Sabe que tem alguém aqui? Você já foi uma bênção? Eu não conheço tua vida Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? O pai tá dizendo Você tem coragem Ah é pra qualquer um? Não, não Não é pra qualquer um Pra quem tem coragem De dizer não pro mundo Dizer eu vou tentar mais uma vez Você que está em casa Escreve aí Eu tô voltando pra Jesus Eu quero aceitar Jesus Eu quero confessar Jesus Como Ele sendo meu único Suficiente Estalvador Da minha alma Eu quero orar pela sua vida Se tem alguém aqui Levante a mão aí Onde você estiver Eu quero orar por você Você que está em casa E quer entregar sua vida A Cristo Jesus Pode escrever aí Que nós vamos orar Jovens Vamos orar Coraçãozinho tá apertado Pastor eu já fui Uma bênção Mas eu confundi O id do Senhor Com passeios Eu preciso melhorar Eu preciso mudar Eu quero orar Tem alguém aqui Que está tomando Esta atitude Em casa Que está tomando Esta atitude É só orar Conosco Igreja Eu queria que esta juventude Orasse Óbvio Em favor de alguém Agora Ora comigo Alguém que está Sentando Jesus Em casa Alguém que está Voltando pra Jesus Em casa Feche os teus olhos Você que está Sentando Jesus Aí Você que está Voltando pra Jesus Diga Senhor Jesus Eu volto Pra tua presença Eu me rendo Aos teus pés Senhor Eu confesso Ao Senhor Como o Senhor Sendo meu único Suficiente Salvador Da minha alma Escreve o meu nome No livro da vida Sela Com o teu santo Para o dia Que o Senhor Vim buscar a tua igreja Eu posso subir Contigo Eu posso ser Salvo Senhor Me recebe Pai Me recebe Senhor Me aceita de volta Pai Na tua presença Amém Todos os jovens Irmãos e irmãs Que estão aqui Levante as duas mãos As duas mãos Eu queria que você Fizesse essa oração Muito rápida Por alguém que está Se entregando a Cristo Em casa Alguém que acabou De fazer essa oração Confessando a Cristo Eu quero que você Com a mão levantada Eu quero que você Ore comigo Em favor de alguém Que está orando Agora em casa De alguém Que está se entregando Aqui Todos dizendo Glória Glória Deus venha visitar Agora Visita agora Este teu filho Esta tua filha Esta moça Este rapaz Este homem Esta mulher Senhor Que está fazendo Esta entrega Agora Que acabou De confessar ao Senhor Recebe agora E guarda Este teu filho Esta tua filha É isso que eu te peço Em nome Do Senhor Jesus As duas mãos Acima da cabeça Isso Para Jesus Tem que ficar Muito mais bonito Acima da cabeça Mais alto Tem gente que acha Que tem problema De tendinite Alguma coisa assim Não consegue levantar Honras e glórias É pra Jesus Valeu Óculos Mais alto As duas mãos Você vai adorar A Deus Com palmas E glórias Mas tem que ser Acima da cabeça Aplausos 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 Aplausos